Olá meninas, eu sou Larissa Silva do Ateliê Belabano. Eu hoje vou trazer para vocês o passo a passo desse lacinho aqui, tá? Eu coloquei o nome desse lacinho. Lacinho... Desculpa gente, eu tô gripada. É... Lacinho Malu, tá? É... Ele fica muito lindo, tá vendo? Muito fofinho. Eu usei essas fitas da Sinimbu. Pés pontada, essa daqui, tá? Que é dupla face jeans, né? E usei essa outra aqui, que ficou muito lindo o resultado. Tá? Desse lacinho. É... Mas antes de falar os materiais para vocês, eu peço que se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Deixe seu like e ative o sininho das notificações, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você tá sendo avisado e poder conferir as novidades. Tá bom? Então, agora vamos lá aos materiais e ao passo a passo. A gente vai precisar... De dois pedaços de fita, eu vou usar essa aqui também, da Sinimbu, dupla face, tá? Com 20 centímetros, ó. Tá vendo? Ó, 20 centímetros. Tá? É a de... Essa daqui tem 37 milímetros, tá? 36 a 37 milímetros. E vou usar mais duas. De 18 centímetros, para o lacinho base, tá? Você dá a mesma, tá bom? Aqui, vamos fazer primeiro a de 20 centímetros, tá? É... O lacinho de cima. A gente vai marcar, em cada lado, 7 centímetros, tá vendo, ó? 7 centímetros desse lado e 7 centímetros do outro lado, tá bom? Nas duas fitas, tá aqui. Aí, aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, vai dobrar assim, ó. Como se fosse uma casinha, tá vendo? Aí, a gente vira pra cá, tá? A gente vira pra cá, arruma, ó. Arruma direitinho. Aí, essa parte aqui que sobrou, a gente traz pra cá, ó. Rente a fita e o alfinete. Aí, a gente tira o alfinete. E já alfineta aqui, ó. Tudo junto, tá, gente? A gente já alfineta tudo junto. Aí, meninas. A gente pega aqui o outro lado, ó. Faz o mesmo. Dobra. Aí, traz pra cá, ó. Arruma, tá vendo? Segura aqui direitinho. Aí, puxa esse lado aqui, ó. Pra aqui pra trás, tá? Tira o alfinete. E alfineta aqui tudo junto, tá? Aí, deixa aqui. Aí, aqui, novamente. A gente pega aqui, dobra. Vira, tá? Aí, ó. Coloca aqui pra trás. Certinho. Alfineta tudo junto. Tá bom? Aí, aqui, ó. Dobrou. Ó, virou. Vamos aqui pra trás, ó. Aí, aqui. Tá vendo? Vão ficar assim. Aí, aqui, a gente vira pra poder alinhavar, tá? Aí, aqui, a gente vamos dar oito pontinhos, ó. Um, aí, tem que pegar tudo aqui, ó. Tá vendo? A pontinha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí, tira os alfinetes aqui. Ó. Aí, oito. Pega aqui em todas as pontinhas aqui, ó. Oito pontinhos, tá? Aqui, do mesmo jeito. Ó. Um. Aí, pega aqui todas as pontinhas, tá vendo? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tira aqui o alfinete. Seis. Aí, ó. Sete. Aí, aqui, oito, ó. Todas as pontinhas aqui, ó. Oito. Tá vendo? Aí, eu puxo aqui. Aí, eu gosto de passar a agulha aqui dentro do nó. Tá vendo? Aí, eu venho aqui. Aí, arremato. Arremato. Corto. Corto. Deixa eu dar aqui o nó na agulha, porque eu vou usar. Ó. Aí, aqui, a gente ajeita, tá? Pra ficar... Aí, aqui, agora, a gente pega com 18 centímetros. Aí, eu vou usar esse aqui do lado do rosa claro, tá? Aí, aqui. É um laço simples. Esse aqui é... Ó. Quatro pontinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Ó. Rapidinho de fazer esse, tá? Ó. Um. Dois. Três. Quatro pontinhos. A gente puxa. Dá uma, duas voltas, ó. Aí, aqui, arremata, né? Corta. Vamos arrumar aqui. Cortar aqui esse pedacinho de linha que ficou. Arruma. Se você ver que ficou torto, você puxa aqui, tá? Ajeita. Aí, coloca aqui, ó. Uma gotinha de colar quente. Aí, posiciona o outro aqui em cima, tá? Aí, pega a sua fitinha. Número dois. Eu vou usar essa, né? Que chega perto aqui da linha ou da... Da cor. Aí, eu vou apregar logo aqui atrás, tá? Aí, aqui, eu já pego o bico de pata, boto um pouquinho de cola. Seguro aqui um pouquinho pra secar. Aí, aqui, agora, eu vou tá dando... A volta, ó. Aí, puxo, aperto. Selo. Aí, coloco aqui, ó. Mais uma colinha quente. Vou pegar logo aqui a minha etiqueta, tá? Porque sempre que eu tô fazendo vídeo, eu esqueço de colocar as etiquetas e acaba que os laços ficam sem etiqueta. Ó. Aí, aqui, ó. É só arrumar. E tá pronto, tá? O nosso lacinho malu, ó. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Meninas, ele fica lindo. Eu vou vender ele aqui a R$12,00, aqui na minha loja. R$10,00 a R$12,00, tá? É um preço justo pra se pagar por ele. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, meninas. Um beijo. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.